Vamos começar o Alerta, chamando o Saulo Bernardo, o gigante das notícias, que está aqui comigo na tela e tem as informações da prisão, dos suspeitos de um duplo homicídio em Matipó, na zona da mata. Saulo, bom dia, conta tudo pra gente. Olá Flávio, cumprimento a você e a todos que acompanham o Alterosa em Alerta, primeira edição. Pois é, a polícia civil, segundo investigações, esse duplo homicídio aponta para dois homens. São esses aí que aparecem na foto. Eles já estão no presídio da cidade de Abre Campo, a justiça decretou a prisão deles e eles já estão na cadeia, mas o crime aconteceu em dezembro de 2017. A história, Flávio, é a seguinte. Os homens, esses dois aí, são suspeitos de matar José Machado de Miranda e a mulher dele, Valéria Alves. O crime aconteceu na casa do casal e eles morreram enquanto dormiam. Os vizinhos encontraram os corpos no dia seguinte. A motivação desse duplo homicídio, Flávio, é a seguinte. Segundo investigações da polícia civil, o José Machado e os dois suspeitos desse crime seriam integrantes de uma quadrilha de pistolagem e roubo. Eles tiveram um desacerto, então, por motivo de vingança, os suspeitos acabaram matando o José Machado e também a mulher dele.